Iniciamos a nossa execução com a primeira cor, fazendo um círculo mágico. Então, dá a voltinha assim ao redor do dedo, tira o seu arco do dedo e deixa sobrando um bom pedaço aqui de cabo, tá? Não é para ficar pequenininho, não. Você vai vendo que eu vou aqui girando para eu ter um pedaço bem legal aqui do lado, tá? Nós vamos fazer ao redor deste arco pontos baixos. Então, você vê que eu puxo uma alça, com uma nova laçada eu vou travar e eu vou começar a trabalhar ao redor pontos baixos, até que eu obtenha um total de 10 pontos. Você vai acompanhando aqui comigo o terceiro ponto. Agora, você vê o quarto, o quinto ponto baixo, o sexto, o sétimo, o oitavo ponto, o nono ponto baixo e para finalizar o décimo ponto. Eu vou alargar, vou pegar este cabo que a gente deixou sobrando, vou segurar essa parte da execução, o último ponto tecido e eu vou aqui, olha, trazer o cabinho para fora de modo que o miolo vai fechar. Nem precisa fechar tudo agora, tá? Mas você já vai perceber que vai ficar bem ajustado. Trago novamente a agulha para execução e passando a agulha naquela corrente inicial que a gente deixou, a gente vai puxar uma laçada e vai arrematar. Vou alargar novamente, olha o miolinho, né? Ele tá aberto e na verdade eu quero ele bem fechadinho. Então, olha, do avesso eu pego aqui esse cabo e eu seguro as duas extremidades assim, ó, de um lado e do outro. E aí, eu venho aqui e eu puxo mesmo, porque eu quero que ele fique, olha, fechadinho desse jeito, tá bom? Bem, a próxima carreira é carreira de aumento, tá? Então, a gente vai fazer assim, iniciando a carreira com uma corrente e aí a gente faz, olha só, um ponto baixo e no próximo ponto, dois pontos baixos no mesmo ponto de base. No próximo, um ponto baixo e no próximo, dois pontos baixos no mesmo ponto de base. E assim, a gente vai intercalando no contorno da carreira por completo. Chegado ao final, vamos passar a agulha na nossa corrente inicial, puxar a laçada e arrematar. Fazemos uma corrente para iniciar a próxima carreira e nesta carreira, um ponto baixo para cada ponto de base é que nós vamos tecer. Então, minha gente, não tem aumento nesta carreira e, na verdade, não tem aumento em mais carreira alguma da nossa execução. Então, pessoal, aqui, olha, tecendo um pontinho para cada ponto de base até o final desta carreira. Encerramos a carreira passando a agulha pela corrente inicial, puxando a laçada e arrematando. Você vê que eu já largo o meu cabo. Eu aqui vou cortar o fio. Não usarei mais esta cor. Vou fazer um nozinho. Olha, trago aqui, ó, por dentro. Aí, aqui, a gente já faz um nó. Eu gosto de passar o cabo, olha, de dentro para fora e, depois, de fora para dentro, no ponto do lado, pelo menos uma vez, porque aí a gente já vai fazendo o arremate no decorrer das demais carreiras. Eu já ajustei o meu miolinho e, agora, eu vou utilizar a minha segunda cor, tá? Posso fazer com uma cor só? Pode. Se você não for trocar de cor, simplesmente não faça o arremate e continue a sequência como eu vou te mostrar aqui, tá? Eu vou pôr um pontinho na agulha, deixa ele lá. Vou escolher um dos pontos da minha base, qualquer ponto, tá, gente? Porque, na verdade, não tem mais aumento. Então, aqui, nós vamos utilizar um ponto para cada ponto de base. Vou trazer esta alça para dentro da execução. O cabinho, eu deixo na direção da execução, porque eu já vou esconder ele. E aqui é uma corrente, olha, pra dar o início a esta carreira com a minha segunda cor. Não tem mais aumento, é um ponto para cada ponto de base. Então, você vai tecendo os seus pontos baixos e observe que os cabos que estão aqui, ó, vão ficando por dentro destes pontos, olha, tá vendo? Eu mantenho ele aqui em cima. Quando eu abraço o cabo, eu trago ele assim pra fora e eu vou tendo aqui, olha, os cabos escondidos, né, na parte de dentro desta carreira que eu estou fazendo, tá? É um ponto para cada ponto. Aqui não tem segredo, não tem mistério, não precisa contar ponto, porque você não vai realizar mais aumentos. Então, eu vou aqui, olha, tecer todos os pontinhos desta carreira e eu volto pra te mostrar o resultado e continuar com vocês. Chegada ao final da carreira, você vai passar a agulha na sua corrente inicial, puxar a laçada e arrematar. Inicio a próxima carreira com uma corrente e para cada ponto, novamente, eu tecerei um ponto baixo. Lembrando que não há mais aumentos no restante da execução e também não haverá diminuições, tá bom? A quantidade de pontos agora sempre será a de 15 pontos por carreira. Minha gente, nós poderemos tecer a quantidade de carreiras desejada para obter a altura da patinha que a gente achar mais legal. Eu aqui tecerei com esta cor seis carreiras, o que totalizará patinhas com nove carreiras, tá bom? Então, eu vou aqui tecer todas as minhas carreiras e eu volto pra te mostrar o resultado final. Seis carreiras feitas com a minha segunda cor, três carreiras feitas com a minha primeira cor, totalizando nove carreiras e eu tenho aqui uma patinha já com arremate feito, eu cortei aqui meu cabo, fiz um nozinho e eu deixo sobrar cabo, veja, para que eu possa depois fazer a costura no corpo, tá joia? Lembrando, você vai precisar de quatro patinhas como esta para esta execução.